Fala galera do canal, eu tô trazendo pra vocês, ó meu primo, a gente vai gravar vídeo junto hoje, olha pra câmera Pra colocar no Youtube, esse é o nosso campo né, ó Olha que desenho de merda hein, olha, 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 esse é o nosso estádio de sempre, a laje da casa da minha avó é claro Aí o golzinho ó, a bandeira do São Paulo, que aqui é São Paulo né E ali na rua tem uns moleque, fala aí Olha que pipa velho maluco Então, vamos começar o vídeo, meu irmão também vai gravar ali ó Ele vai ficar de câmera, você vai ficar de câmera, chega aí Então ó, fica de câmera, assim ó, assim hein Entendido, entendido, entendido Bora jogar ali hein, vamos lá Galera, olha, a gente vai começar aqui Põe a câmera, põe É, eu também falo, mas olha isso Olha isso É Neymar contra o... Luiz Souto Diego Souza Vamos lá, começar A gente vai começar com essa bola simples aqui A gente vai começar jogando um... Um pênalti Cada um... A gente vai começar jogando um time A gente... É time de um lancinho e a gente vai... Agora você põe a câmera mais ou menos pra baixo, assim Assim tá bom, só que aí você vai filmando onde a bola tá indo Tá bom? Vamos começar o jogo Bora galera, aí Pode Pode E começou Aí grava Agora não sai Olha Grava a bola E aí, Bóra Ixi, vem Não Quase 1 a 0 Daqui a pouco você vai jogar, né? Rolê! Vamos lá Rolê, Matheus Colasso! Tadadadadu Gol! Na costa Super É do Luiz Souto Gol! Galera, vamos mostrar um negócio aqui. A gente já mostrou, tá? O primeiro, o primeiro, ó, acaba dois. Vira pra mim. Ó, a luva nova, a, a... Nossa, a luva. Não foi ser a raizinha. Ó, hoje vai acabar dois. Eu já tô ganhando de um a zero. Fica gravando lá, cara. Marca ele aí, troçado aí, ó. Bisteza. Vamos fazer o segundo gol do leite. Vai, vai, vai. É difícil sair daqui, todo mundo. É, não, só já vai, mas não vai sair. Pedro e o... Eu vou fazer comemoração. Pedro e o... Pedro e o... Ó, galera, tem um like ser gente aqui. Pra ver se é foco. Ó, Matheus. Ó, galera. Galera, que... Ó, continua o vídeo. Grava eu, claro, eu sou artista. Não, eu sou artista. Aqui, lá, grava o jogo. É a chave. Eu fiz mágica, bosta. Fez mágica. Olha que bosta, hein. Passe. Ih, galera, olha, galera. Passe gol. E passe que eu grito pra você que você é bem honesta. Passe. Vou gravar a bola preta. Ah, tá bom. Sai fora, seu demônio. Vai lá jogar agora. Eu vou ser o câmera. Tem uns moleques jogando aí na rua. Dá um liga aí, ó. É a rua do futebol. É a rua do fute. Vai, pode começar aí. Vai. Vai. Ó lá. Põe a bola azul que essa bola aí não dá pra ver nada, mano. Deixa eu pegar a bola azul aqui. Não dá pra ver nada. Galera, tá muito ruim de ver essa bola. Vocês podem ver aí no vídeo, tá ruim. Guarda lá. Deixa eu tirar essa porra de chinaldo. Desculpa o palavrão aí, mas... Vai tomando com a mãe. Olha lá. Continua o jogo. Não sai. É Neymar. Neymar dá... 1x0. 1x0. Fala alguma coisa aí. Vamos te entrevistar. Fala alguma coisa sobre o gol. O Ejão, muito recarregado. Gui, galera. Ele tá chocado. Gol. 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 1x1. Empate. Isso, quem fizer ganhou. Ih, rapaz. Olha a habilidade que ele tem nos pés, só que não. É escanteio. É gol. Agora, Neymar, você vai ser o câmera que eu vou jogar contra ele e a gente encerra o vídeo. Não, porque agora não foi escanteio. Vai lá. Ele ficou com ele. Olha aqui. Gol. Calma, galera. Calma, meu comentário. Isso, vai levar verdade. Quem não vai escanteio? Então, agora o Ripe vai ser o câmera. Segura aí, primo. Eu vou jogar melhor que ele, é claro. É, porque também... Lá para lá, tiro o dedo da tela. Vai se pegar. Que louco! Ai. Começou, galera. Claro que não vai se afastar São medo, mamão Você quer? Você te marra, tirou na linha E um temente Não salvou Um azar Confesso, um azar Cada um Cada um assuma os seus pontos É É gol Sim Ei, para de falar Tem criança assistindo E também tem um tap aqui Esse jogo está muito sério Então Gol, acabou Galera, o jogo O vídeo acabou, mas se vocês gostaram Deixem comentários Para a gente fazer mais vídeos assim E falam, porque eu cheguei Não fosse clique É, simulica louca Fala aí, tchau 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 Tchau